Fala minha gente beleza pura, esse é Tower 3D Pro, eu sou coqueiro e a gente vai começar uma nova aventura nesse jogo que é um jogo de simulação um pouquinho diferente, a gente não tem save, é um jogo mais para quem gosta muito de aviação, para quem entende principalmente porque o jogo também não explica muita coisa, a gente tem um tutorial mais, o tutorial explica realmente o basicão do basicão a gente vai começar nesse aeroporto, que é o aeroporto de St. Thomas, um aeroporto real, não sei onde fica, eu não procurei também mas a gente vai começar aqui, acho que é uma ilha no Caribe, não tenho certeza esse aeroporto tem duas pistas, tem a 28 e a 10, eu posso estar falando muita besteira, vou falar muita besteira é claro porque eu não sou piloto, não sou controlador de voo, mas a gente vai tentar, tem essa pista 10 e a 28, na verdade elas são uma pista só mas, não, são duas na verdade, são duas pistas distintas, estão na mesma posição, a verdade é essa em relação ao eixo norte-sul, ok, vamos começar, vamos dar uma olhada não tem save game, é um sistema de pontuação, quantos mais pontos a gente fizer, melhor eu joguei pouquíssimo ok, então já tem avião meio que, a gente pode dar zoom, aproximar um pouco a gente pode mover o nosso campo de visão, então a gente está na torre de controle desse pequeno aeroporto de São Tomás, certo, vamos dar pause a gente já tem um avião pedindo autorização para a gente, para a torre, para sair, ok então a gente vem nele, e se eu não me engano a gente dá um pushback, vou dar play para a gente ir normal pushback, quando a gente clica no avião, ele alinha com ele então ele mostra aqui a posição também em relação à pista, numa visão de cima também é bem legal essa visão, orienta bastante então vamos, pushback, expect to runway 28 a gente tem que dizer qual a pista que ele vai decolar então a gente dê ordem para ele agora ele já sabe qual pista que ele vai atacar e o caminho dele foi mostrado aqui no nosso na nossa tela no nosso radarzinho de não é nenhum radar, é um mapa para a gente ter um controle do aeroporto, visão de cima justamente do tráfego das aeronaves como é que elas vão trafegar certo, certo, certo então tá bonito ele tá pronto para decolar clear for, take off então a gente avisou para ele que manda ver meu amigo, manda ver que tá tudo perfeito, tá tudo bonito ele pode decolar, certo por enquanto, esse é o início nós estamos num horário bem tranquilo 14 horas, né 13 horas e 54 no tempo de jogo então não tem tanto movimento no aeroporto a gente vai ter que decolar todos esses aviões e a gente vai ter que gerir os aviões que chegam também, né ó, esse aqui tá pedindo já para ser colocado na pista já tá pedindo uma posição, né ele na verdade tá dizendo que tá pronto ó, tô pronto para partir ok, então a gente vai fazer um comandinho para ele nós mandamos esse nosso outro avião para 28, né não sei se a gente pode mandar esse para 10 vamos fazer vamos testar pushback expect runway 10 vamos ver o caminho que ele vai fazer Max eu acho que não tem caminho para ele vamos mandar primeiro mandamos agora sim tem que mandar tem que dar aqui o send para mandar então ele já definiu o caminho dele ele vai vir aqui por trás e vai decolar para cá eu espero que o nosso outro avião que a gente deu a ordem primeiramente o Val 788 espero que ele decole logo, né senão vamos ter que mandar segurar um pouco esse outro avião esse nosso Max 8541 a gente vai ter que gerir isso ó o Max aqui o Max tá taxiando bom, tá tranquilo tá tranquilo, tá meio nervoso tá o início meio nervoso não precisa ser assim não precisa ter estresse assim não a gente pode jogar mais calmo mas bom ó, acho que eu já fiz besteira acho que eu já fiz besteira ele tá esperando ordem aqui é o nosso radar de voo a partir do momento em que eles entram em em voo, né eles passam a existir nesse radar ok bom, por enquanto ninguém voou esse tá autorizado eu acho que ele vai decolar o nosso Val 788 é o primeiro o outro tá meio que paradão lá pedindo autorização ainda, né ele tá ele taxiou a pista 28 começa aqui cadê a 10, né queria achar a 10 talvez seja aqui na ponta não sei ou então aqui nessa pista de fora ou então aqui divide não sei a gente vai aprender quanto mais a gente joga no aeroporto sucesso na decolagem do Val então a gente vem aqui imediatamente a gente faz pra ele o contato que ele bom voo né a gente dá um bom voo pra ele tá de boa esse é o último contato da torre com ele esse agora é o nosso Max vamos nos ocupar dele é pá 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 Max pushback é é 10 mesmo, né a gente deu 10 pra ele runaway 10 sends é, não não era esse o comando, não não era esse o comando, não é clear for take off ele tá limpo pra decolagem agora nós temos um avião chegando ó o BLA 3528 BLA 3528 tá chegando e ele vem nessa direção daqui né ele vai pousar daqui pra cá acho que eu vou pedir vou dar pra ele a pista 10 acho que eu vou dar 10 pra ele esse aqui vai pra 10 complicou hein meus amigos complicou hein a gente podia mandar cancelar também Max Max também complicando a vida não é tão fácil viu a tarefa do do controlador não é tão fácil é muito pelo contrário é bem difícil tô colocando os primeiros minutos de jogo né pra gente ver juntos a situação não tô expert no jogo muito pelo contrário só sei é empurrar os aviões né pra lá e pra cá mas controlar mesmo legal ainda não sabe a gente vai aprender vamos ver tem aí tem outros aeroportos no jogo tem mais dois se eu não me engano inclusive o aeroporto de Los Angeles enorme enorme tem que ser muito bom pra controlar aquele aeroporto né isso aqui vai nos dar problema a gente vai ficar com problema aqui o BLA tá se aproximando com muita força a verdade era pra dar um comando já vou tentar segurar um pouco o max max hold não sei se daria tempo não sei não sei se daria tempo mas eu tô com medo desse BLA ó ele tá chegando forte vou dar prioridade pra ele vou dar prioridade pra ele ele tá vindo daqui ele tá vindo nessa direção esse aqui tá alinhado na 10 vamos dar a pista 28 pro BLA né agora pra pousar eu não tenho muita certeza clear to land hold short of taxi bom 28 é ele já deu a pista ok vamos tentar assim mesmo eu acho que ele tinha que pedir primeiro uma autorização pra gente né no caso enquanto isso o max espera o max aqui tá esperando tá no pushback tá 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 daria pra ele decolar eu acho a aproximação do do nosso BLA tá bem lenta né vamos dar uma adiantada no tempo a gente pode fazer isso também a gente pode fazer vezes 4 daria pro max decolar agora não dá mais né agora não dá mais será que a gente tem um contato visual com eles eu sou meio cegueta eu acho que eu não consigo ver muito bem não mas de repente a gente já tem um contato visual com o nosso amigo sou bem cegueta na verdade né bom ele tá autorizado tá com autorização então tá de boa estamos com o tempo vezes 4 daria eu acho que daria coloque aí nos comentários eu não sei as vezes dá medo de autorizar e causar um acidente né mas bom cadê o nosso amigo ó chegou pousou sucesso ganhamos 10 pontos uau tá aí ó pousou com sucesso ótimo agora a gente vai ter que taxiar taxiar ele né ele é o BLA ok BLA taxi to to terminal temos mais um avião pedindo partida vamos agora autorizar o BLA 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 ótimo vamos acalmar o tempo isso que a gente teve problema já BLA ok pushback runaway vai decolar agora ele vai ter que decolar o Max tem que decolar vamos ver temos o DEM agora na aproximação temos o DEM esse Max tem que decolar esse aqui tem que começar a taxiar também é o DEM DEM 1647 deve ser em relação a empresa né e nós temos o DEM 867 chegando tá começando a ficar complexa nossa operação nosso amiguinho ainda tá taxiando eu mandei ele pra pista errada eu acho que é melhor mandar pra 28 não tenho certeza ainda esse DEM vai vir por aqui também ok na 28 vamos adiantar um pouquinho pra ele decolar logo a gente pode botar até bem mais né temos vários agora pra decolar eu acho que já podia tá taxiando já podia taxiar alguns esse vai decolar tá de boa vamos mandar pra taxiar um aeroporto maior tem mais comando ainda né bom vamos ver o outro o DEM vamos pousar ele né vamos pousar ele na sequência vamos ver o Max decolando tô enrolado já já tô enrolado o operador já tá já tá louco ih rapá que decolagem louca hein ele nem precisou de muita pista legal uau agora ele tá jogando pra lá porque tem um cara chegando aqui é foi bem louco isso aqui não é uma boa não a gente tem que mandar decolar da 28 na verdade eles tão vindo todos por aqui pode até bater vamos falar com o Max que tá tudo bem pra ele bom dia perfeito agora vamos autorizar o pouso clear to land runway 28 vamos mandar esse esse outro DEM taxiar pushback expected runaway 28 28 28 meu amigo eu não testei ainda os outros comandos tô bem travadão ainda né bem travadão vamos ver nosso amigo chegando tem vários pra decolar vários aproximação esses dois aqui tomara que eles não batam né no céu foi uma besteira mandar o cara sair da 28 né foi uma besteira o cara o outro decolar da 10 isso que eu quis dizer tá o 16 tá pronto nossa senhora pushback cadê ele tá aqui ok vai esperar aí melhor pra nós né se você esperar aí fica bem melhor pra nós se adianta a nossa vida o outro ainda tá meio longe médio 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 podia mandar um pra cá um pra cá não sei coloca aí nos comentários caramba tem vários querendo decolar é essa distância aqui eu tinha que ver aonde que a gente a gente tinha que colocar um limite aqui pra ver né se a gente podia ou não decolar um avião bom dar uma adiantadinha tá bem longe já tá com autorização né tá aqui autorização esse aqui a gente não deu autorização ainda já demos a pista pra ele mas não demos autorização acho que eu vou decolar esse aqui da 10 só fazer um teste pushback 10 vamos ver o que vai dar um teste né é um teste o bicho tá pegando eu acho que na verdade a gente não pode mandar outro taxiar enquanto esse aqui não tiver resolvido a situação dele o bicho tá pegando o Dan tá chegando cadê o homem tá aqui ó agora eu vi vou autorizar agora o outro Dan 16 autorizei autorizei o outro vamos ver o caminho que ele vai tomar tá de boa tomou o caminho bom vamos autorizar taxia para terminal taxia não sei nem se existe isso tô inventando efeito efeito pushback 10 esse aqui não veio ainda né não entendi qual é dele pronto acho que ele teria que pedir autorização né seria mais interessante também né mais participação dos 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 pilotos né mas tá de nice tá bem de nice pushback 10 uau esse foi foi esse foi uma bela decolagem perfeito bom voo meu amigo belíssima decolagem esse aqui pushback 10 ah demos mole perdemos ponto perdemos ponto pushback 10 send wait penalty perdemos mais pontos é começou a enrolar começou a enrolar esse aqui eu não entendi porque ele não saiu estamos com menos 50 pontos puxa vida pushback 28 de repente o avião não pode tem mais um chegando bom minha gente eu vou ficar por aqui não fizemos uma pontuação excelente porque tivemos tivemos uma bela punição por causa das decolagens né e agora vem outro pouso eu não consegui fazer uma sincronia legal entre pouso e decolagem é difícil esse é só o primeiro aeroporto né vou ficar por aqui queria aguardar as dicas e conselhos de vocês pra gente de repente fazer uma nova um novo episódio eu vou ver também se eu consigo evoluir também no jogo por enquanto eu tô muito cru tô muito ainda engatinhando né um beijo um abraço e até a próxima bom antes de tudo antes de tudo vamos ver os pontos isso conseguimos decolar 30 sucesso land 20 pênalti 100 é nós perdemos dois aviões né muita espera ok é um beijo um abraço e até a próxima fui tchau